É necessário destruir a civilização para que das suas cinzas brote algo de positivo. Então é o trabalho crítico de destruir tudo. E eles são tão pessimistas e tão críticos que são capazes de ver perversões até nos atos mais simples da vida, como, por exemplo, assobiar, a mania que o ocidental tem de assobiar, para adorno, por exemplo, quando eu saio assobiando pela rua, o que eu estou fazendo é a minha mentalidade ocidental, ditatorial, que faz com que eu queira dominar a melodia. É o domínio sobre a música, é uma mentalidade doente. Então compreendem que são homens hipercríticos, pessimistas, que têm uma atitude negativa diante do mundo. O mundo está mal feito, a civilização está mal feita, precisamos destruí-la.